O pessoal é ligado na TVI pelo Facebook. Bateu pro gol! O pessoal é ligado na TVI pelo Facebook. Bateu, Biduca faz a... O Eudis correu, Juninho bateu, tá lá. Gol! Correu, Marquinho bateu, pro gol! Correu, Leonardo bateu, pro gol! Do Luiz Gustavo correu, bateu, pro gol! Eudis na bola, correu, bateu, pro gol! Correu, Guilherme, correu, bateu, pra fora! Pra fora, o artilheiro da Copa TVI de futsal chutou pra fora. São Miguel é campeão da Copa TVI de futsal. Parabéns, São Miguel! Campeão da Copa TVI de futsal. Faz a festa de... Faz a festa de...